Agora você vai se emocionar com a dedicação de uma mãe da cidade de Garuva, Santa Catarina. O filho dela, que tem autismo severo, por muitas vezes fica nervoso em casa. Foi aí que ela decidiu tomar uma iniciativa cheia de amor. Acompanhe. Todos os dias, a dona de casa, Suelen, pedala mais de 5 horas de bicicleta para entreter e acalmar o filho Gabriel, de 10 anos, que é autista não verbal. Às vezes ele estava em casa, começava a se agitar, e eu tentava distrair com algum brinquedo, rede, banho, e eu via que nada acalmava. Eu comecei a perceber que ele ia para a rua, dava uma sacudida no portão para avisar que ele queria que abrisse o portão. E ele saía, pedia bicicleta, e ali a gente começou. Foi no sexto mês de gestação que ela descobriu que o filho tinha hidrocefalia. Um aborto foi sugerido pela equipe médica, que chegou a dizer que provavelmente ele viveria em estado vegetativo. A mãe recusou a sugestão dos médicos. E quando saiu da maternidade com o filho nos braços, foi confiante de que a partir daquele momento, cada obstáculo seria ultrapassado. Pouco a pouco, eles vão vencendo as dificuldades, sempre juntos. Eu estou feliz por ele estar bem, por ele estar tranquilo, por ele gostar disso.